Oi galera, esse é o meu primeiro vídeo do canal no YouTube Aí assim eu tô gravando no celular, mas quando o CPU do computador chegar Aí eu vou começar a gravar no computador, porque é melhor Aí tá esperando o CPU chegar, aí quando o CPU chegar É que eu começo a fazer um tipo de desafio, um monte de coisa Aí galera, vocês deixam aí no comentário aí embaixo Que tipo de desafio vocês querem que eu faça Aí os vídeos vai ser segunda, às 10 horas da manhã é que o vídeo vai sair Quarta, às 10 horas da manhã e sexta Apenas só esses três dias Mas eu só vou começar a fazer os vídeos quando o CPU do computador chegar, tá galera? Então vocês deixam lá no comentário que tipo de desafio vocês querem que eu faça Sendo que, lembrando, eu só vou começar a fazer os vídeos quando o CPU do computador chegar, tá galera? Então, fui!